E já faz tanto tempo Sou o maior dos errados Eu não sei como pude ser grosso e rude Se só fui feliz quando tive você do meu lado Não ia te procurar Mas alguém veio falar Que você ainda usa um anel de noivado E que chora todo dia, lembra do passado Faça tudo o que quiser fazer Se quiser pode me bater Eu sei que mereço pagar esse preço Por não te querer Fala tudo o que quiser falar Desabafa, pode me xingar Mas se ainda me ama Não deixe essa chama Se apagar E já faz tanto tempo Eu estou tão notado Fiquei tão diferente depois que a gente seguiu Cada um pro seu lado Sei que a culpa é minha Sou o maior dos errados Eu não sei como pude ser grosso e rude Se só fui feliz quando tive você do meu lado Não ia te procurar Mas alguém veio falar Que você ainda usa um anel de noivado E que chora todo dia, lembra do passado Faça tudo o que quiser fazer Se quiser pode me bater Eu sei que mereço pagar esse preço Por não te querer Fala tudo o que quiser falar Desabafa, pode me xingar Mas se ainda me ama Mas se ainda me ama Não deixe essa chama Faça tudo o que quiser fazer Se quiser pode me bater Eu sei que mereço pagar esse preço Por não te querer Fala tudo o que quiser falar Desabafa, pode me xingar Mas se ainda me ama Não deixe essa chama Se apagar 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 Se apagar